Aquele dia Pra gente brincar Fugia pra rua Era todo santo dia Era quase toda hora Aquele vindo que assenhava Deu cabelo que já era cacheado Ficava todo arrepiado Era só pra se mostrar Eu era novo Por isso eu não sabia O primeiro passo Para o meu amor Aqueles olhos que brilhavam Nos meus olhos Era de arrepiar Era muito cedo Por isso eu não sentia Que a paixão queria Enfim seu lugar Aqueles olhos que brilhavam Nos meus olhos Era pra namorar Aqueles olhos que brilhavam Nos meus olhos Era pra namorar Seia Música E foi assim que tudo começou Você vindo a meu lado Nesse dia você nem brincou Só queria me abraçar Fiquei sem jeito e você me perguntou Se eu estava magoado Aqueles olhos de amor Era pra se apaixonar Meu coração jogou fora a timidez Na troca de abraços, carinhos e beijos E foi assim pela primeira vez Que começou o nosso amor Meu coração jogou fora a timidez Na troca de abraços, carinhos e beijos E foi assim pela primeira vez Que começou o nosso amor E foi assim pela primeira vez Que começou o nosso amor E foi assim pela primeira vez Que começou o nosso amor